Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e tamo aqui no Resident Evil 7, episódio 2, continuando aí a nossa série, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais, me siga no Instagram, o link tá na descrição, e se você quiser trocar alguma ideia comigo, me chama lá no direct que eu tô sempre respondendo por lá, beleza? E também grupo no Discord né galera, link também tá na descrição, gente, já tô começando a me dar um medo aqui de novo desse jogo, mas mano, muito obrigado né, vídeo passado aí né, do Resident Evil 7, o início galera, vocês apoiaram bastante, muito obrigado mesmo pelo feedback tá? Vamos continuar então, a gente parou na lavanderia aqui da casa, e parece galera que a gente tem que pegar a chave dessa porta aqui mano, pra gente ir pra sala principal, se eu não me engano é isso, mas eu vou dar uma bisbilhotada aqui nessa lavanderia, pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Tamo aqui galera, nessa família louca mano, meu Deus do céu galera, ó mano, aqui tá até que tá de boa aqui né, deixa eu ver aqui, aqui é nosso inventário né, pra guardar as coisas, tem e-mail de minha, tem não sei o que, carteira de motorista, não, não vou pegar nada disso aqui não. É, parece que aqui na lavanderia galera, não tem tanta coisa assim mano, tem mais alguma coisa pra salvar, deixa eu ver essa porta aqui, ai caraca, meu Deus eu saio dentro, que isso véi, gente, a lavanderia é, nossa eu achei que eu tava longe, ai cagaço mano, cagaço galera, a gente vai ter que, vou dar umas bisbilhotada aqui na, ai meu Deus do céu, vou dar umas bisbilhotada aqui na cozinha de novo, porque no vídeo passado. Ah mano, eu tenho medo véi, porque que tá batendo o portão, porta, para de ficar batendo. Nossa senhora, tô que cagaço véi, vamos lá, vamos vasculhar tudo aqui galera. Beleza, tamo aqui na sala, se aparecer alguém mano, vamos dar um gritinho aqui de boa. Se não fica assim ó, esperando o cara aparecer, pra me assustar, deixa ele aparecer aí do nada. Ah, já vai, que eu fui chamando aí. Ah, pelo amor de Deus. Aqui na geladeira tem alguma coisa? Nada né, sempre tô dando uma vasculha. Aqui informações, parece que, não sei se é alguém que ele pegou. Homem de 30 anos, magro. Esse aqui, homem de 20 anos e um homem de 50 anos, beleza. E aí? Eu abro mano, ó o policial galera. Hey, over here. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No, no. All right. Now, we got several calls about some missing persons, like... You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. Right. I'll tell you whatever you want. All right. Now, that's more likely. Now, meet me in the garage. We'll talk later. Hey, wait. You gotta give me your gun. Oh, you must have lost your mind. Look. Officer. Deputy. Right. Deputy. Now, you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Take it. Caraca, mano. Now, go. What am I going to do with a knife? Beleza, galera. Mano, eu peguei o canivete do cara. Não quis me dar a arma. Mano, onde que fica a garagem, galera? É só descer as escadas, mano. A garagem tá aqui, ó. Parece frágil. Talvez você possa quebrar. Beleza. Beleza. Garagem. Vamos lá, galera. Tem que descer aqui embaixo. Mano, que jogo insano, rapaziada. É o jogo do medo. Ai, agora eu vou conseguir tirar a fita. Boa. Beleza, consegui abrir. Ó o policial aqui, galera. Ei, 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 ei. Caraca, mano. Meu Deus, o que que eu faço? Pegue a arma. A arma. Ai. Oi, irmão. Toma. Uau, o cara não morre não, rapaziada. Ai. Mano, que policial burro, véi. Ai, acabou. Nossa. Gente, o que que eu faço? Eu vou ter que ir embora daqui. Pega o caravete. Pelo amor de Deus, velho. O que que é que eu faço? Você é uma arma? Caraca, mano. Ah, que arrepio, mano. Nossa, galera, eu vou tentar entrar dentro do carro. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Nossa, mano, não tem como não, galera. Achei que tem como a gente ligar o carro, mano. Corta ele, véi. Corta ele. Olha, galera, que filha da mãe, mas ele pegou o carro. Mata ele, mata ele. Vem cá, soquinha, gato. Eu tô indo pra cima agora, mano. Vamos matar esse filha da mãe aqui. Não tem medo de ser não, irmão. Galera, eu matei ele. Mano, o cara tá pegando fogo, véi. Rapaziada, eu consegui matar ele. Caralho, mano. O cara é um homem de ferro, maluco. Meu Deus do céu, o que é esse cara que é de mim, galera? Ai, o carro explodiu. Nossa senhora. Mano, o que é isso, irmão? O cara... Meu Deus do céu. Mano, de boa mesmo, galera. Parece que eu tô num filme, mano. E eu que tô comandando tudo. Ô, meu nariz tá coçando demais. Acho que tá de nervoso isso aqui. Beleza. Galera, deu uma opção aqui que tem como combinar itens. Que itens que dá pra ser combinados, mano? O que é isso aqui? Fluido químico. Chave do carro. Meu Deus do céu. Gente, peraí, 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 peraí. Caraca, mano. Olha como é que o cara tá. Gente, parece que o cara morreu, mas ele volta, entendeu? É aquele tipo de gente que morre e volta. Deixa eu ver aqui se tem como a gente pegar mais coisas aqui. Peguei munição. Opa, já vai dar pra gente usar a pistola de novo. Tá, deixa eu pegar a pistola aqui e recarrega ela. Beleza. Aqui não tem mais nada. Aqui pode fechar. Como que eu vou meter o pé daqui, hein, galera? Mano, o cara começou a fazer drift, galera. E eu consegui apagar ele, mano. Eu fui com a faca pra cima dele. Ah, tem uma escada aqui, ó. Ai! Atira! Mano, esse cara tá piscando ainda, véi. Ai, galera, olha isso, mano. Eu tava subindo num negócio e o cara aparece. Mano, eu acho que agora eu matei ele, né, rapaziada? Não é possível. O que é isso? Tem alguma coisa aqui atrás? Mano, eu tô com medo. Mano, galera, que jogo, viu, mano? Que jogo, rapaziada. Estátua de boi. Pode ser até alguma coisa pra gente abrir. Alguma porta. Ah, eu acho que tem uma porta que tem um negócio de estátua. Vamos indo, galera. Mano, que família doida. O que é que eu tô fazendo nessa casa? É só ir embora, mano. É só ir embora. Veio munição ali de não sei o quê. O cara tá lá ainda. Mano, eu estourei os miolos dele, galera. Não é possível que o cara tá vivo ainda, entendeu? E a gente vai voltar pra dentro da casa. Beleza. Voltei pra dentro da casa, galera. Acho que eu vou ter que usar o kit, mano. Deixa eu usar o kit aqui. Só pra recuperar a vida. O cara me deu umas... Aqui é pra gente abrir. Não quero abrir. Deixa trancado. Beleza. Eu acho que essa estátua que eu acabei pegando... Dá pra gente mexer na porta. Na porta da sala. Mano, escutei barulho de porta, velho. Vamos indo, galera. Eu só espero não me assustar, mano. E desculpa pelos gritos, tá? Eu vou deixar até o microfone mais distante. Pro microfone não acabar estourando. Aqui é a lavanderia, né? Ah, tá. Aqui é onde eu fico, galera. Aqui eu já peguei tudo. Mano, eu vou até salvar esse jogo aqui. Beleza. Mano, eu até salvo o jogo aqui de uma vez, galera. Ai, meu Deus do céu. Essas portas, elas ficam fechando sozinhas aqui dentro dessa casa. Mas vamos indo aqui, galera. Cadê a porta, gente? Essa porta ali, ó. O que que é isso? Aqui não dá pra pegar nada. Beleza. É aqui, galera. Dá pra gente encaixar o negócio do touro que eu peguei. Isso. Boa. Mano, a porta tá aberta. Meu Deus do céu. Ai, meu pai. Onde que a gente tá aqui no mapa? Sala principal, rapaziada. Beleza. Vamos ver, né? Dar a fuçada pra gente pegar tudo que tiver aqui. Tem esse boneco aqui, galera. Atirem em mim. Atirem em mim. Mano, eu não vou atirar agora, não. Porque eu não vou gastar munição, não. Primeiro eu vou dar uma vasculhada. Mas ali já é uma pista, né? Pra gente atirar no boneco. Talvez atirando no boneco abre alguma passagem secreta. Beleza. Outra moeda. É sempre bom, galera. Mano, Resident... Vamos lá. Vamos recusar essa ligação, não. Mano, e o policial morreu, véi. Caraca, mano. Quem que é essa mulher, galera? Fica me vigiando, mano. Será que ela acha que eu tô no joguinho dela? Ai. Ah, se eu vi aquela sombra ali, mano. É o ventilador. Ô, cagaço do caralho. Oxi. Galera, tem uma porta aqui. Com certeza. A gente tá precisando dessa peça pra abrir essa porta. Beleza. Tem escadas pra gente subir lá em cima. Primeiro eu tô dando uma vasculhada mesmo aqui embaixo. Porque tudo que tiver aqui, galera, a gente vai pegando. Isso aqui é o quê? Píndulo de relógio. Vai ser útil, né? Em algum lugar. Dá pra abrir, mano? Dá pra abrir com gás ou não? Não consegui abrir com a gás ou não? Você não pode usar isso aqui. Com certeza é alguma chave, galera. Mais de 20 desaparecidos em dois anos. O Culpe Rear da Polícia Estadual contatou os repórteres que iniciou uma busca por Ellen Mitter. Um estudante universitária da Carolina do Norte que estava viajando para Louisiana. A senhora Midi Griffith não é vista desde a noite do dia 21. Relatos de pessoas desaparecidas do sul de Louisiana aumentaram drasticamente nos últimos dois anos. Tá tudo nessa casa aqui, virando comida de canibais, credo. Galera, isso aqui tá igual um filme, tá, mano? Eu tô me sentindo num filme, sério mesmo. Será que é uma moeda? É uma moeda, mano. Girar. O que é pra fazer nessa bagaça? Não, tem que ter uma águia, então. Não, não vai ser uma... Não, não vai ser uma moeda que vai fazer o reflexo ali, ó. Tem que fazer o reflexo de uma águia. A gente deve achar essa águia ainda. Beleza, aqui a gente vasculhou, aqui a gente leu a matéria do jornal. Aqui é pra gente... Deve ser que deve... Pode até liberar uma passagem secreta. Deixa eu olhar nessa salinha aqui, véi. Ô, mano, eu tô morrendo de medo de subir lá em cima. Achei que era um pé de cabra. Mas não. Dá pra pegar essa... Você não tem espaço suficiente. Mano, eu quero essa doze. Tá maluco, véi. Nossa, eu duro que eu tô sem espaço, mano. Acho que eu não vou querer combinar isso agora, galera. Mano, agora eu não sei se eu pego essa doze. Mas tá falando que eu tenho espaço insuficiente. Será quantos de espaço, galera? Que a gente precisa ter? Mas eu tenho, gente, espaço suficiente sim, mano. Tá, beleza. Vamos lá em cima, galera. Depois eu tento pegar essa doze. Vamos lá. Vamos subindo agora. Ai, meu pai do céu. Ai, a véia ali, galera. Olha aquilo ali, mano. Meu Deus do céu. Olha o susto. Já tô preparado. Mano, a mulher é igual um zumbi. Credo. Zumbizeira, véi. Eu tô vendo que ela vai vir atrás de mim. Parece a minha, né? Não sei se é ela. Mano, essa véia... Se é aquela véia sumida ali, eu vou ficar com medo. Ah, isso não encaixa na fechadura. Chave do carro. Caraca, mano. Não dá pra usar nada nessa porta. Vamos ver se a gente acha a chave aqui, galera. Oi, vovó. Tudo bem? Nossa, que cagaço, mano. Ai, meu pai. Tem alguém lá embaixo. Tem alguém lá embaixo. Ai, aquela mulher loucona, galera. A mulher lá embaixo, mano. Ah, rapaziada. Eu tinha que mudar minha facecam, né, mano? Pro lado de cá. Peraí que eu vou mudar ela. Vamos dar ela agora, galera. Vai ser bem rápido. Desculpa, gente. É porque esse lado aqui vai ficar melhor, né? Na gameplay. Ai! Nossa, eu atirei sem querer. Dá o clique aqui, mano, no jogo. Meu pai de céu, viu, véi? Mano, a casa é muito grande, velho. Tem um bilhete aqui, ó. Leve aquele ripper de merda que pegamos da sala para ir de processamento. Mano, e que área que é essa de processamento, galera? Mano, eu acho que tem um lugar... Nossa, tem uma fita. Bora. Nossa, a fita é da Mia. Meu Deus do céu. A fita é da Mia, galera. Mano, tem área de processamento, tem uns negócios que ele fica... Sei lá. Meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Mano, olha que aflição. Caraca, eu que estou controlando a mina, véi. Nossa, que lugar esquisito. Mano, é esse Resident Evil 7, galera. Você está louco, mano. Eu que estou controlando a mina, galera. Nossa, aqui está tudo quebrado, véi. Vai por ali, vai por ali. Porta aberta aqui, ó. Vai. Ai, a porta fechou. E trancou. Vai aqui, mamãe. Meu Deus, gente. O que é isso, véi? Mano, por que eu estou com medo, véi? É só um jogo, véi. Mas é um jogo de terror, né? Meu pai do céu. Tá tudo trancado, véi. Vem cá, então. Qual é o seu problema? Eu não tenho medo de você, não. Tchau. 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 Eu vou pra cima do medo, mano. Caraca, mano, eu falhei, galera. Mano, a gente não era pra ir, ó. Persecção da Magnete. Encontre o local de onde as pessoas pode se esconder para evitar a Marguerite. A gente tem que fugir da Marguerite. Oh, meu Deus, Marguerite. Tô achando o jogo meio escuro agora. Ai, a gente tem que evitar a Marguerite. Ela vai vindo ali, ó. Tem como eu baixar, eu vou ficar aqui, ó. Eu acho que ela vai passar direto e a gente vai trocar o caminho, entendeu? Isso. Tava certo na minha tese. Ai, tá trancada a porta. Beleza. Mano, eu não sabia, galera, que a gente tinha que evitar ela, entendeu? Então agora tá mais tranquilo. Ah, o que é isso aqui? Meu Deus do céu, galera. Tá vindo atrás de mim, mano. Ai, aqui é sem saída, velho. Oh, velho. Caraca, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, mano. Vai embora, moça. Ai, lá vem ela de novo. Não, não, não. Não vem aqui. Nossa, velho. Nossa, eu falei de novo, mano. Mano, eu acho que eu tenho que ficar escondido atrás da lixeira, velho. Tem uma lixeirinhazinha ali, ó. Agora eu não sei se tem outro lugar lá dentro pra gente se esconder, mas caraca. Que aflição do caraca, mano. Eu não posso ficar aqui, tá vendo? Não tem outro lugar pra me esconder, ó. Fiquei aqui, aqui. Eu não posso ficar, mano. Eu não consigo pular ali. Atrás da porta. Mano, deu um negócio pra me apertar ali, mas eu não sei se era pra fechar, pô. Ai, galera. Mano, eu espero que ela não vire aqui, entendeu? Não, não, não. Não vire aqui. Que velha desgarmada, mano. Ah, velho. Se ela vir pra cá é sacanagem, mano. Não, 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 não. Ah, foi lá do outro lado, galera. Gente, agora eu não sei se é pra eu ir embora e passar por trás dela. Se ela vier aqui, eu já sei o que eu vou ter que fazer, rapaziada. Não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Não vem aqui, não vem aqui, não vem aqui. Beleza, mano. Parece que ela tá indo embora. Eu não posso... É o que eu falei com vocês. Não posso deixar o medo me atrapalhar, entendeu? Nós abrimos nosso coração. E o que você faz? Mano, parece que ela foi embora. Foi ou não foi, mano? Ela deixou a porta aberta. Nossa, mas a aranha não vai dar aqui, não, mano. Dá sim. Tem que encaixar a sombra da aranha ali, galera. Sombra da aranha, mano. Não vai dar. Peraí que eu vou ter que bolar um jeito aqui, galera. Ó. Assim tá ficando legal. Só que não é no lugar que eu quero, né? Gira isso. Vai girando, vai girando. Assim, ó. Ó. Acho que é assim. Isso. Tá quase encaixando, rapaziada. Ainda não deu, né? Não, mano. Mas ela tá ficando quase encaixadinha ali, ó. Acho que ainda não. Assim, será? Ó, galera. É difícil isso aqui, mano. Porque... Meu Deus do céu. Achei. Pior que não tá aparecendo assim. Mano, ó. Pra esse lado de cá, galera. É uma garra grande e duas pequenas. É uma garra grande e duas pequenas. Entendeu? Olha lá. Uma garra grande e duas pequenas. Essa aqui, ó. Achei, ó. Peraí que agora a gente só vai ter que alinhar um pouco. É isso aí, tá vendo? Foi só eu pensar mais um pouco que deu certo. Tem uma porta secreta. Beleza. Vamos sair fora, então. Tranquilo. Caraca, mano. Galera, o joguinho que dá medo é o Resident Evil, viu, mano? Cê tá doido. Eu acho que a facecam, né, rapaziada? Desse lado, eu acho que ficou bem melhor. Deixa aí nos comentários, tá? Porque eu acho que a facecam do outro lado, ela fica em cima do inventário. Mas vamos indo aqui. Tá, por enquanto eu tô tranquilo, galera. Lembrando, tá? Isso aqui é o DVD que a gente tá assistindo. Só que aqui no Resident Evil, a gente tá jogando no DVD. Vambora. Mano, essa mulher parece do nada, galera. A gente tem que ficar fugindo dela. Ela é uma desgramada. Ah, velho, me viu, velho. Que ódio, galera. Ela me viu, mano. Meu Deus do céu. Ai, galera. Ah, mano. Ai. Ah, gente, pelo amor de Deus, gente. Tem coração que aguenta, mano? Tem coração que aguenta? Ninguém aguenta, não, sou. Nossa senhora. A mulher, mano, que apareceu assim. Sai, desliga isso aí, mano. O negócio já acabou. Ai. Pelo amor de Deus, gente do céu. Que jogo. Se fosse sofrimento, velho. Tá maluco, mano. Eu não vou aguentar, não, galera. Eu não vou aguentar zerar isso aqui, não. Mano, tá? Como é que eu saio disso? Nossa, a fita deu 16 minutos. Aí, acabou a fita. O que eles fizeram com você, Mera? Meu filho, eles estão injetando ali, meu filho. Corona vai, vacina. Nossa, não, galera. Tô zoando, hein, gente. Tem que vacinar. Samuca já tomei, galera. Já tomei as duas doses. Vocês acreditam? Opa, achei um pedaço, galera. Cabeça de cachorro azul. Mano, que ódio. Ah, galera, pelo amor de Deus, mano. Deixa eu ver esse inventário aqui. Desse jeito não vai dar, não, filho. O que dá pra combinar pra fazer? Erva mais isso aqui. Beleza. Pera aí que nós vamos combinar agora, irmão. A gente vai combinar agora. Como que eu faço pra combinar? Oxi, não dá pra combinar, não? Pera aí, tem que ver o que dá pra combinar. Não, é a erva mais fluido químico, galera. Vamos fazer um kit médico. A erva mais fluido químico. Oxi. Ah, mano, não conseguiu combinar não, galera. Ah, tá. Beleza, consegui aqui, galera. Tem mais fluido químico? Eu não tenho. Eu tenho essa fita aqui, mas essa fita eu já assisti, não? Eu não entendi essa fita, mano. Mas deixa eu pegar esse pedaço aqui. Porque, mano, falar a verdade pra vocês, galera. Isso aqui do livro, mano, a gente tem que pegar. Cabeça do cachorro azul. Porque sempre é pra abrir alguma porta. Então, isso aqui, a gente tem que tirar o que tiver no inventário e colocar essas peças. Deixa eu ver. Ah, 2 de outubro. Relatórios afirmam que uma tempestade está vindo. Tive muitos problemas com limpeza depois daquele último ano... Depois daquele último... Anos atrás. Acho que é hora de repostar as janelas e telhado. Talvez consiga que Lucas ajude. 9 de outubro. A água finalmente recuou. A casa está bem, mas a casa antiga foi muito danificada. Lucas não para de falar sobre um navio enorme que naufragou no pântano. Se isso é verdade, é melhor reportar para o distrito. Vou verificar isso amanhã. Beleza. Entendi nada, né? Mas parece que é uma historinha aí, né? Algumas anotações de quem vivia na casa. Ou até mesmo dessa família esquisita. Porque, mano, eu nem sei o que esse cara estava arrumando, galera. Eu só estou com um pressentimento ruim da velha, mano. Aquela velha lá no corredor não está me cheirando bem, não, galera. Mais uma moeda antiga. E aquele boneco que era para atirar e eu não atirei, hein? Caraca, velho. Galera, tem outra escopeta ali, mano. Dá para a gente abrir. Velho, pior que não dá para abrir nem com a gasa. Só chave. Deixa eu ver... Esse aqui não, né? Também não dá, galera. Caraca, mano, está complicado, hein, rapaziada. A gente está seguindo o fluxo aqui. O jogo é bem tenso, mano. Parece que a gente... Na hora que você acha que você vai ficar de boa, você não fica de boa. Deixa eu ver o mapa. Quarto infantil. Essa é a sala da vovó. Beleza. Obtenha três cabeças caninas para... E abra o quintal. Já entendi, galera. O nosso objetivo. Mas o objetivo fica ali no canto. E eu não estou olhando direito. Tem algumas anotações aqui. Não dá para ler. O que está quebrado aqui, mano? Essa escada. Misericórdia. 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 Nessa banheira. Munição. Não tenho mais espaço. Credo. Claro ou com certeza, rapaziada, que deve ter um corpo aqui dentro. Estátua de madeira. Ah, estátua de madeira lá embaixo. Será que é da águia? Oh, mano. Esse inventário meu aqui está complicado, hein, rapaziada? Mas eu tenho que voltar lá na lavanderia para guardar as coisas. Eu quero descartar alguma coisa aqui, velho. Caraca, mano. Eu estou pensando o que eu vou descartar, mano. A faca e a arma eu não vou descartar, galera. A munição da A12, está vendo? Tem uma só. Mano, a chave do carro. A chave do seu carro. Você deve ter deixado cair enquanto foi atacado no sol. É a chave do meu carro. Então, a gente tem que ficar com essa chave. Porque a chave do carro está lá na saída da casa. Mano, meu inventário está cheio. O problema está sendo esse. Não, galera. Eu vou sair daqui então, mano. Por enquanto eu encontrei estátua, então tá... GG, o que é isso? Fluido químico. Dá para a gente combinar aqui. O que eu vou descartar? Em pólvora. A parola pode ser inserida em balas. Com o fluido químico para criar munição de arma de mão. Beleza. Vou descartar isso aqui então, galera. Como que eu faço para descartar isso aqui? Fechou. Oxe, o negócio some, mano. Nossa, tem que tomar muito cuidado. Dá para fazer outro kit médico aqui, galera. Beleza. Mano, eu não sei se eu posso descer aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada aqui fora agora. Ah, aqui fora eu estava. Ai, caraca. Mano, lembrando, a Margaret, galera, estava lá embaixo, né? Nossa, está ventando demais. Você é louco, mano. Deixa eu sair aqui, galera. Mano, eu vou ver se eu consigo descer. Porque, pelo jeito, galera, eu vou ter que... Ai. Meu Deus, onde que eu estou? Nossa, voltei tudo, galera. Meu pai do céu. Não tem como eu subir aqui não, né? Mano, eu já estou aqui embaixo de novo. Caraca. Beleza, galera. Mano, está faltando duas peças, né? Do cachorro. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui na lavanderia. Vou salvar o jogo. E eu vou esvaziar meu inventário, galera. Vou deixar tudo dentro aqui do caixote. Vamos salvar o jogo aqui. Mano, o jogo está muito intenso, viu, galera? Está maluco, mano. Estou curtindo demais o Resident Evil 7. Demo mais uma aquecidinha aqui. Vários sustos, né? Que a gente tomou hoje. Deixa eu guardar algumas coisas aqui. Isso aqui a gente vai precisar. Eu acho que essas moedas a gente não vai precisar, galera. Então, eu vou... Oxe, tem como eu transferir elas para o baú não, mano? Ah, tá. Leva para o baú. Pode guardar lá no baú. Ixi, parece que não cabe mais. Beleza. Fita, galera. Essa fita é a fita da minha. Pode transferir para o baú. Que a fita a gente não vai usar. Isso aqui eu vou deixar pólvora. Será que vai ser útil, mano? Essa pólvora. Chave do carro. Vou guardar aqui. Isso aqui deixa para a gente fazer kit médico. E essa gás eu vou deixar porque caso a gente tenha que abrir, né? Alguma porta. Mas, galera, tirando isso, mano. Vamos embora. É isso aqui mesmo. Vou até salvar o jogo aqui de novo para salvar esse inventário. Beleza. Então, gente, mano. Que jogo insano. Eu estou curtindo bastante em jogar o Resident Evil 7. Eu espero que vocês apoiam essa série. Lembrando, eu acho que eu vou postar essa série e ainda não sei o dia certo, tá? Por enquanto, eu postei ela ontem, né? Que foi segunda. E hoje eu estou postando ela aí por volta das 5 horas, galera. Eu sempre vou tentar postar ela no horário das 5 horas. Só que eu não sei se eu faço Resident Evil 7 de segunda a sexta ou segunda, quarta e sexta. Hoje está saindo terça. É porque eu estava muito afim de jogar. Mas ainda estou estudando. Se eu faço de segunda a sexta ou segunda, quarta e sexta. Fechou? Três vezes na semana ou cinco vezes na semana para a gente zerar aí esse Resident Evil 7 mais rápido. Mas eu acho que vai ser melhor um dia sim, um dia não, galera. Porque o jogo é muito tenso, mano. Muito tenso mesmo. Beleza? Então, ó. Próximo vídeo. O que eu vou fazer? A gente vai ter que voltar, né? Lá para o andar de cima. A gente volta para lá e vasculha mais outros locais. A gente até conseguiu abrir a porta, né? Da sala. A gente vai subir. Dá uma vasculhada para ver se a gente encontra as outras três partes do cachorro. Não, falta mais duas, né? A gente encontrou só uma. Então, no próximo vídeo a gente continua a nossa jornada. E para quem assistiu o vídeo até aqui, vamos montar uma palavrinha, né, mano? Nossa, como é que era o nome da mulher? Margarita ou Margarete? É alguma coisa assim, tá? É o nome daquela mulher que a gente estava fugindo. Ou é Margarite ou é Margarete, galera. Eu vou ver só na edição. Vocês que assistiram o vídeo aí, vocês que lembram o nome dela, já deixa aí nos comentários. Mano, a mulher é assustadora também, hein? Você é doido, galera. Então é isso, gente. Falou e fui! Tamo junto? Meu Deus, mano. Que meda!